Pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio. As torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita. A gente acredita em um grande jogo, muito disputado, entre os dois times que têm muita qualidade. Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista. Também conhecido como o Tricolor do Morumbi. Agora o hino nacional brasileiro. Cícero Pompeu de Toledo. Cícero Pompeu do Submojimenez. É pena que só um pode levantar a taça, porque foram os dois times que mostraram um grande futebol ao longo da competição. E quem será o campeão, Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou Mauro Bette, mas a questão é o seguinte, a gente pode analisar a técnica, a tática, a formação, a estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado, difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. O Corinthians começa a busca pelo título nesta grande final. Tem muita coisa em jogo hoje, a partilha é decisiva, não dá para bobear, mas também não pode ficar só lá atrás da casinha morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. Jogou para o lado em que estava virado e foi só a ordem na casa. Ih, que lugar de perder a bola! A batida! Bateu o gol! Um gol para deixar o título mais perto! Tocou para o gol e correu para o abraço! Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar o outro gol. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Gil. Felipe. Decidiu jogar pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. A falta está marcada. Passe para frente. Passe para frente. Hernanes. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. O São Paulo está abrindo bastante ao jogar as pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem. Abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Bola enfiada entre a marcação. Mandou na área. Lá vem o contra-ataque. Vem o passe. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais contente. Mandou um balão lá para frente. Lavese. E ele consegue o desarme. Camacho. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Moura. Moura. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Recebeu em boa posição. E agora, o que é que eu faço? A metida de bola pela direita. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. O Corinthians se livrou do perigo que estava chegando. Juan Fran deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece a pausa de todo o estádio. Moura. Moura. Meteu pelo alto. Olha a bomba. Gol! O time conseguiu. Empatou. E agora vai para cima. É outra lição de contra-gope. Marcação obsessiva. Lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Otero. Recebeu em condições de avançar. Mandou dali mesmo. Fagner. E a bola chegou nele. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A metida de bola. Recebeu o passe. E aí, será que ele vai até aqui? Vem a batida. Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Batida espetacular na bola. Com peso, com força, curva. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer. Se foi sem querer. Foi um golaço e está valendo. Indefensável para o goleiro. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Arrancou pela direita. Lá vem a cabeçada. Chegou com a isolada. E este foi o último lance do primeiro tempo. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? Ainda tem muita coisa para ser jogado e muita coisa para melhorar. Não pode só continuar com o mesmo mau futebol do primeiro tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Corinthians não pode se desestabilizar. Ainda tem muito... Lá vai ele, de cabeça! Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Léo, ele fez a falta. O juiz está certo. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Bola lançada para o ataque. Tentou o passe. Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Levantou bem no meio da área. Camacho. Mandou dali mesmo. De novo. Entrou. É gol! O Corinthians acorda no jogo. Espetacular. Que bola bem colocada. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Olha. Eles estão voltando para o jogo. Normalmente, principalmente eu, não tenho a menor ideia do que vai acontecer no jogo. Mas, numa partida fantástica como essa, eu tenho ainda menos ideia. Que jogaço. Annes. Camacho. Meteu a bola para frente. Marcação cerrada. Pois é, Milton. Parece que a defesa fica chipando ele com a bola. O cara fica sozinho. Faz o que bem entende. Alcon. Tentou a metida de bola. E ele aparece para o corte. Ele deu um chute forte para frente. Chegou a hora da substituição. Fagner. A metida de bola para frente. Bola para fora. Carrinho limpo na bola. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Fagner. Desvio na zaga. É escanteio. Do jeito que deu, ele remateu. Abriu o jogo lá na direita. Chutou para longe para arrumar a casa. Está armado o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. Renato Augusto. Roger Guedes. Olha o cruzamento. É, parecia que tudo estava perdido. Mas surgiu alguém para salvar. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola. E acabou salvando o time. Bora. Olha o gol. O time desempatra de novo. Estava no lugar certo. Na hora certa. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar os jogadores como essa. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Eles conseguiram um gol de vantagem. Legal, conseguiram a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Reinaldo! Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Ramiro! O Corinthians está buscando o gol de empate, mas até agora nada. Cazares! A posição é muito boa! Meteu uma linda bola! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Galeri! Guilherme Arana! Ninguém precisa avisar Tá acabando o jogo Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Saiu ali na lateral Lançamento por entre a defesa Ele seguiu em frente Colocou a bola na frente O time conseguiu o contra-ataque Precisa dar mais velocidade Esse jogo, vai acabar a partida Roger Guedes Metida de bola ali pro companheiro Chutão pra frente Acabou o jogo O Corinthians sai derrotado Sai derrotado de campo E vai precisar a qualquer custo vencer o jogo de volta Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betis Bom, pra quem perdeu aquela história Boa caixinha de surpresa Cada jogo tem sua história Bola pro bato com o jogo do campeonato Sei lá Tem um monte de frase Mas nada explica ou justifica A dor de quem perde um grande clássico Estão encerradas as transmissões desta noite Mauro, muito obrigado, hein? Por ter me ajudado aqui Nos encontramos numa próxima oportunidade Obrigado, grande Milton Leite Um abraço a todos vocês Amigos queridos Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês